E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark World Vai rolar o que? X1, rapaziada, vai ser isso mesmo Esse mostrão aí, o Alan, tá rapaziada? Versus o Mecha Shark Gira, é isso mesmo Já vamos lá ainda aqui, ó, vamos botar um Zara aqui, vamos com tudo, ó Não se esquece de botar o like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho e compartilhar o vídeo comigo com vocês Porque a gente tá como? Prenéticozão, tá rapaziada? Vambora aqui, ó, vamos no... Caraca, será que dá pra gente jogar com ele, galera, ó? Será que dá pra gente jogar com... Ah, pra equipe... Equipe qualquer, tu vai... Hum, moleque! Depois a gente vai fazer, galera, mas agora a gente vai pro X1 Agora a gente vai pro X1 aqui, rapaziada, isso mesmo, vamos pro X1 aqui, vambora, rapaziada Não se esquece, ó, tô postando o Roblox direto no canal, quero contar com o seu apoio Vambora, rapaziada, vambora Vai ser aqui, galera, ó, vai ser aqui, ó, tudo pra direitinha Tudo pra direitinha, vai ser 4 minutos de alegria pra cada um Beleza, tá maneiro, opa, opa Isso, garoto, isso aí, ó, já destrói geral, já destrói geral Pega todo mundo aí Ih, hi, 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 hi Quero ver, vocês vão deixar nos comentários qual é o melhor, galera Vocês vão deixar nos comentários qual é o melhor Beleza? Quero saber de vocês qual é o melhor aqui, hein, cara Esse... Mexa Shark Gira aí também é carninha de pescoço, hein, galera É carninha de pescoço, hein Tem que respeitar, tá, galera? O que que acontece aqui? Eu não vou querer saber de pontuação Não vou querer saber de nada, tá? É a jogatina aqui que vocês vão falar qual é o melhor, beleza? Vamos lá, show de bola Ativa o poderzinho aí, bonitinho, gostosinho Isso, garoto, isso aí, ó Boa, febrinha de ouro pra ficar bonito, rapaziada Quanto a febre de ouro nem entra ali, tá? Eu nem entro ali Eu só acho que, tipo assim, o poder dele, rapaziada Cara, toda vez que já vai no poder dele Já dá bom aqui, né, galera? Já dá bom aqui, é impressionante, cara O que que acontece, rapaziada? Vai ser a jogatina aqui que vai definir quem é o melhor na opinião de vocês e na minha opinião, tá? Beleza, show de bola Explodimos tudo aqui Ih, ficou pequenininho, galera Ficou pequenininho, olha isso Pô, gostei, hein Gostei desse jeito assim, hein Gostei desse jeito assim, achei topzera demais Beleza Vambora, rapaziada Pega aí, ó Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Vambora Ah, não cai na bomba, não Tuba, não cai na bomba, não Vão passando aqui, rapaziada Vão passando aqui, ó Boa Aqui sempre dá febrinha de ouro, né? Ah, não falei pra vocês Falo pra vocês aí Que aqui dá febre de ouro Vocês não levam a fé no Tuba Vambora Passa pra cá, galera Passa pra cá Show de bola Pega tudo aí Tuba, pega tudo aí Ativa o poderzão aí Pra ficar como nervosinho Nervosinho Gostosinho Suavezinho na nave Ha, ha, ha Moleque Você que tá querendo dinheiro, rapaziada Vai nos dois primeiros links da descrição Baixa o Kawaii Baixa o TikTok Faz o registro com a conta de vocês, beleza? Ó, dois minutos de alegria Faz o registro com a conta de vocês aí E lá no perfil Vocês vão em código de referência E botam o meu código, galera Bota o meu código Que eu tenho certeza Que vocês vão ganhar muito dinheiro, beleza? Colocando o meu código Vai ganhar até 10 reais, rapaziada Pra comprar qualquer coisa ali no jogo E você indicando Pai, mãe e irmão Uma única pessoa, galera Vocês vão ganhar Até 100 reais, galera Até 100 reais Rapaziada Dois minutos e 40 de alegria, mano Tô me mandando muito bem com ele, ó Pegamos aqui, ó Explodimos tudo Show Cara, maneiro Quando fica assim, galera Com esse zoom aqui, hein Fica lindo demais Lindo demais Tem que respeitar o bichão Tem que respeitar o bichão aí, ó Tá bonito aqui, ó Caiu nas paradas aqui, ó Show Só que o poder dele demora muito a encher Tá vendo aí, rapaziada? Demora muito a encher o poder dele Mas vamos lá, cara Vamos lá Ativa aí Boa Isso aí, ó Vambora Cadê as comidas daqui, bebê? Cadê, ó 3 minutos e 14, galera 3 minutos e 14 Caraca Explodiu tudo, mano Explodiu tudo aqui, hein Trouxe veneno pra eles, galera Trouxe veneno pra eles aí, ó Tá maneiro, ó Isso, garoto Isso, garoto Isso aí, ó Pega geral Vambora 3 minutos e 30, cara 3 minutos e 30 Nós ultrapassamos aqui rapidão, galera Rapidão as paradas aqui, ó Beleza Cara Ah, moleque Que bichão insano, mano Ah, mano Que doideira Pega tudo, Tuba Pega tudo Boa Ativa aí o poderzão aí Ativa o poderzão aí Boa Isso, garoto Isso Passa pra lá Passa pra cá Tá louco, moleque Tá louco Olha isso Que loucura é essa, rapaziada Explodiu tudo Explodiu aqui, ó Galera, ó Vamos agora no No outro, hein, galera Vamos agora no outro aqui Porque foi venenoso, rapaz Olha isso Pontuação 29 milhões 4 minutos e 1 4 minutos e 1 Isso mesmo Agora, rapaziada Nós vamos com o monstro Isso mesmo 4 minutos de alegria Eu quero ver Na opinião de vocês Tá, galera Na opinião de vocês Quem é o melhor Tá, rapaziada E depois eu vou dar a minha, né, galera Eu vou dar a minha opinião também Beleza Vambora Passar pra cá Show Show de bola Explode tudo aí Tubinha Explode tudo aí O bom que ele pega geral Aqui, cara Ele ativa esse poder dele aqui Caraca Ele fica lento Mas ele pega todo mundo Galera Ele pega todo mundo aqui, cara Isso eu achei ele imortal, cara Tirando a parte da comida Caraca Explode, explode Tirando a parte da comida, rapaziada É isso aí É isso aí Somente isso consegue destruir ele, cara Somente Mais ninguém Mais nada 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 destrói ele Tô falando pra vocês Que não for Ó, ó, ó Cadê o barco daqui? O barco daqui tava lá, né Nós destruímos o barco de lá Beleza Show de bola E o raio de explosão dele É parecido com o do outro, né, galera Do outro Quando tem a febrinha de ouro lá Na verdade Quando a gente ativa o poder, né Do outro E ele vai e arrebenta tudo, tá, galera Ele vai e arrebenta tudo aí Tá maneiro Pega aí a rebomba todinha aí, galera A rebomba todinha aí Explode Vale Tá aí, ó Galo Tá aí, ó Isso aqui tá maneiro Pega aí, ó Boa, boa Isso, moleque Isso Geminha aqui Pensei que ia virar febre de ouro aqui Não virou Tá maneiro Outra gema aqui, ó Rapaziada Iiii 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 Olha o bichão, galera Olha o bichão Explode tudo aí no meio Na meiuca eu explodi geral Na meiuca eu explodi geral aqui, ó Boa Já caímos na febre de ouro de novo, tá, rapaziada Caímos na febre de ouro de novo aí, ó Boa Isso aí, ó Isso aí, ó Explode tudo aí, ó Ha, 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 ha Moleque Tá louco, malandro O bichinho é nervoso O bichinho é nervoso, cara Na moral Surreal 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 mesmo Já vou dar uma opinião aqui, cara Dá pra comparar não, galera Moral Não dá pra comparar não Explode tudo aí, ó Papo 10 Não dá pra comparar Tem que respeitar o bichão Tem que respeitar o bichão Pega tudo aí, ó Boa Isso aí, ó Mais febrinha de ouro aqui pra gente aqui, ó Pega tudo aí, ó Iiii Já era Sapeca Iaiá Sapeca Iaiá Tuba Sapeca Iaiá Tuba Boa, moleque Boa Iiii Peguei Deixei só o pó da rabiola, galera Ha, ha, ha Deixei só o pó da rabiola aqui pra eles aqui, hein Show Show de bola Desce aqui, Tuba Vamos com tudo Vamos com tudo aqui O baleão aqui Passei igual uma água por ele, tá Caraca, explodiu geral aqui, ó Até o submarino aqui Que tava aqui embaixo aqui Opa, não pode Não pode, Tuba Não pode Caraca, na hora que a gente ia morrer aqui, ó Tá bom, tá bom Pega o tubarão branco Que tá tentando fugir da gente aqui Vambora, Tuba Vambora 2 minutos e 42, galera 2 minutos e 42 Tá vendo? Ele é mais lento, tá, rapaziada? Ele é mais lento Então ele demora a chegar nas paradas, tá? Vamos lá Show Show de bola aí, ó Boa Tá aí, ó Vamos direto pra cá, rapaziada Vamos direto pra cá Explode aí Explode tudo aí, galera Explode tudo aí Na mega febre aqui, ó Bonitinho Gostosinho Tá bonito aí, ó Ih 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 Rapaz, nem se compara, galera Nem se compara aqui, ó A pontuação do Do Mecha tá muito maior, galera Tá muito maior mesmo A pontuação do Mecha aqui, hein Tá maneiro Vambora, Tuba Vambora Explode tudo aí Boa Isso aí, Galuto Isso aí, ó Pega geral aqui, ó Pega aí o tubarãozinho aqui, ó Pega a letrinha R aí Tá maneiro Vambora Desce por aqui Tuba Desce por aqui Pega a letra Y aqui, ó Boa Explode tudo aí, ó Às vezes a gente consegue passar pelo menos pro outro lado lá Tá, rapaziada Boa Pegamos gemas aqui, ó Quando explode tudo é um monstro Tá aí, não tem jeito Tem que respeitar o bicho Respeitar o bicho Tá maneiro Opa, opa, opa Sobe com tudo Tuba Sobe aí com tudo aí Vambora Explode aí, Galuto Explode, Garuto Explode Tá maneiro Pegamos tudo aqui, ó Galera, ó Pegamos tudo aqui, ó Já era Sapeca Iaiá Sapeca Iaiá Já era, rapaziada Acabou o tempo aqui Vamos voltar lá Vocês vão deixando nos comentários Qual é a opinião de vocês Qual dos dois é o melhor Ó Tá vendo aí, rapaziada Ó A pontuação Foi muita diferença, galera Foi muita diferença Mas eu vou te falar Em jogabilidade aqui Eu achei Esse monstro aqui O mais top de tudo Beleza Pronto, like aí Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau